Lua, espada lua, boia no céu imensa e amarela Tão redonda a lua como flutua Vem navegando o azul do firmamento E num silêncio lento um trovador Cheio de estrelas Escute agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado, um aprendiz Do teu amor, acorda, amor Que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão Que o teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza Me dá tua boca Que a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol E um raio de sol nos teus cabelos Issa Issa Luísa 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 Amém.